Nós vamos conferir agora algumas oportunidades de emprego que o Cine disponibiliza para essa semana em Londrina. 7h43. Para operador de atendimento receptivo são oferecidas 100 vagas. Também há 30 oportunidades para operador de telemarketing receptivo e ativo, além de duas para costureira. Para pessoas com deficiência são oferecidas 67 vagas para operador de atendimento receptivo, 10 para zelador, duas para atendente de telemarketing e duas para vendedor.